Olá pessoal, a Secretaria de Ambiente realiza até esta sexta-feira das nove a meio-dia aqui no Jardim Botânico Chico Mendes, na Zona Noroeste, a vacinação de cães e gatos contra várias doenças. Basta comparecer aqui das nove a meio-dia com RG, CPF, comprovantes de residência e trazer o seu animal, gatinho ou cachorrinho, já castrado.